Fala pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo aqui de estudos no Mininds e no Dólar. Sejam bem-vindos ao nosso canal, inscreva-se no canal para conseguir pegar esse material que eu vou deixar disponível aqui para inscritos na descrição desse vídeo. Só correr aqui para baixo na descrição. Pega esse material aí que eu vou deixar selecionado numa playlist exclusiva aí para você não ficar procurando os vídeos. Eu vou deixar também o nosso grupo de estudos aqui na descrição. para você entrar, pegar mais um canal de materiais lá para você estar estudando e começar a entender como a gente vai fazer para se virar no mercado financeiro e ganhar grana. Focado sempre no dinheiro, focado sempre em ganhar e minimizar as perdas, e gerenciar bem nossa conta, sempre. Deixa o like aí se você quiser colaborar com o crescimento do canal, que está crescendo bastante. Obrigado aí todo mundo aí que tem colaborado, tem assistido e tem trocado ideia com a gente. A gente tenta sempre ir se aperfeiçoando, tá pessoal? A gente não é perfeito, desculpa aí se a gente falha bastante. E sou humano, somos humanos e a gente falha também, tá? A gente falha aí no EAD, a gente falha aqui, falha no jeito às vezes de comportar com a galera. Na análise aí, na operação, a gente tenta bater o bolão sempre, tá? A gente falha assim o jeito às vezes de estar conversando, a gente é meio objetivo demais, e às vezes a gente acaba sendo até direto demais, por quê? Porque a gente quer que você vire a chave, a gente quer que você vai pra frente. Você é do YouTube mesmo, quer que você vai pra cima, vai pra frente, anda pra frente, tá? Por isso que eu deixo aqui nessa playlist pra vocês, as corretoras, tudo fácil pra você. Você não precisa ficar procurando como era antigamente pra todo mundo, que a gente tinha que correr atrás, tinha que ver se era bom, se não era bom, se funcionava, se não funcionava, hoje não. Hoje você tem tudo barato, tudo caminho aberto pra você, é uma estrada longa, aberta, vasta, asfaltada, iluminada. Antes não era assim, antes não era assim. Então quando você correr aqui na descrição desse vídeo aí, você vai ver que tá tudo fácil, o caminho tá aberto pra você. Vai fundo, vai firme, tá? Que tá tudo tranquilo aí pra você estudar, tá bom? Acredita e acredita em mais em você do que em mim. Eu, meus resultados, eu posto aí diariamente uma continha pequena na rotina do trader, uma continha que eu mantenho entre 5 e 10 mil reais, que a gente faz aí todo dia entre 2.500 reais, um pouquinho mais. Então às vezes hoje foi 5, 6 mil, ontem foi 7 mil, 10 mil. Mas assim, a normalidade dela é 2.500 reais só. Eu não sei que eu tenho que mostrar alguma coisa pro EAD ali, alguma coisa pra galera, mas é a normalidade, sempre mostrando que você pode com disciplina, com gerenciamento, com inteligência, e crescendo suas contas, administrando suas contas. Um detalhe, o day trade, ele não depende só de estratégia. O day trade depende muito de quê? Planejamento, estratégia, entendimento do que você tá vendo, o que você tá fazendo, entendimento do funcionamento do mercado, entendimento de horários, entendimento gráfico, entendimento de contexto, entendimento da sua conta, dos seus lotes. Então tudo isso aí vai ser englobado pra você ter o quê? O melhor entendimento da sua tomada de decisões. Dependendo da sua tomada de decisões, o resultado seu, o resultado meu, e o resultado da outra pessoa, é diferente um do outro. Então essa tomada de decisões, graças a esse leque de aprimoramentos que você vai ter, vai sair seu resultado positivo, ou pouquinho negativo, ou muito negativo. Então sempre, sempre tente entender tudo, antes de ir pro mercado. Tá bom? Aqui no EAD, antes que eu esqueça, todo mundo me pergunta todo dia disso aí, eu recebo um monte de e-mail. Se eu atraso pra responder os e-mails, pessoal, vocês desculpem aí. Então é só você entrar no grupo, entra lá em contato com o reitor, comigo, a gente vai conversando. Pra entrar no EAD, é só entrar no shaketrades.com.br. É só clicar nesse link. É mensal, tá, pessoal? Todo mundo pergunta se é mensal, é por mês. Tá? Não é obrigado você ficar todos os meses, o ano inteiro, não. Fica o mês, pega lá, assiste os vídeos, troca ideia, vê alguma dúvida, pega uma linha de raciocínio, e segue. Pega essa linha de raciocínio e segue. Se você fizer um planejamento por uns 3, 4, 5 meses, no terceiro, quarto mês, se você seguir a risca, tudo que a gente fala, entra ali, estuda uns 10 dias, assiste os vídeos, assimila isso aqui numa conta. A hora que você assimilar e jogar isso numa conta, e começar a treinar, você vai ganhar habilidade, e focar em um planejamento. Aí você vai estar seguindo um planejamento, seguindo tudo bonitinho, conforme tem que ser, e ainda você vai estar ouvindo a gente ali diariamente com o quê? Com a convicção de mercado, você vai ganhar convicção, ganhar conceito, ganhar atitude, perder o medo, parar de fazer besteira, entender um pouco mais o mercado, entender a hora que você pode tirar um pouco mais, a hora que você tem que tirar o pé. Tá? Pra isso que serve o AD. 100 vídeos gravados, mais a gente ali todo dia. com vocês. Tá bom? Onde a gente vai estar ali interagindo, tem o chat, tem tudo. Tá bom, pessoal? Então é pra isso que vai servir pra vocês. O resto aqui é o EAD Forex à noite, e o AD Ações, que é praticamente um cursinho mesmo de ações muito bom. Eu não fico falando não, mas esse aqui é um puta de um curso de ações. Principalmente pra quem já tá fazendo dinheiro, a galera não precisa nem falar, a galera vai automático lá no EAD Ações. Estudar é mais calmo, as aulas são duas aulas só por semana, onde você vai aprender a montar sua carteira, fazer tudo certinho e calmo, né? Quem é calmo, tá, pessoal? Não vai lá não se você não for calmo. Se você for um cara meio agitado, tá apavorado, tá querendo ganhar dinheiro rápido, fácil. Não, não. Não é seu lugar aqui não, tá? Aqui é pra quem tem a cabeça no lugar, precisa ganhar dinheiro. Agora, se você quer ir pro pau no B3 mesmo, vai lá na B3 aprender, e já depois de uma semana, 10 dias, já começa a cavar o dinheiro, porque eu vou cobrar você. Eu vou cobrar, eu cobro a sala. Eu quero uma meta, eu não quero saber, a minha metinha é cinquentinha, não, não. Tua metinha é igual a todo mundo. É entrar certinho, no gerenciamento certo, no tamanho de conta certo, e fazer dinheiro. Tá? Tem que entrar junto, tem que perder o medo. Tem que entrar, tem que confiar. Mas é lógico que você vai entrar, você tem que confiar no que a gente fala. Você vai confiar em você também, você vai entender alguma coisa. Ou você vai entrar e fazer do seu jeito, quebrar um pouco a cara, cair, levantar, depois você vai entender o que eu falo, aí você vai colar na gente, nunca mais você vai desistir de nada na sua vida. Porque se você quiser viver disso aqui, colar na gente e mudar, você cola e vem e faz o que a gente faz. Porque a coisa vai dar certo para você. Tá bom? Então, se quiser entrar, é só entrar aqui. Entra com consciência, sempre. Tem muita gente entrando todos os dias. Muita gente boa. Tá? Muita gente boa entrando aí. Tá? Sejam bem-vindos sempre no EAD e aqui no YouTube. Tamo junto, tá, pessoal? Agora vamos para o nosso dia aqui. Como que foi nosso dia? Dia difícil, dia ruim. Tá? Ruim assim. É ruim em termos, né? Para o iniciante. Tá? Por quê? Porque ele ficou na indecisão aqui no rompimento, mas quando ele rompeu, a gente veio nele, tá? A gente marcou uma região de gatilho aqui. A galera estava entendendo o dia inteiro aqui. Essa região aqui do gatilho aqui. Mercado ficando acima. A dificuldade era aqui, ó. Se ele ia romper ou não. Como ele não rompeu, passou desse ponto. A hora que ele deu esse candle aqui forte aqui, ó. Ele engolfou aqui. A partir do momento que ele já não rompe mais esse fundo aqui. A gente já vai segurando ele e pega esse trade até o alvo. Fomos até o alvo aqui final. Tá? A continha aqui eu fiz só uns... Eu acabei fazendo uns tradezinhos a mais para colocar a galera na sala ali. Só para pegar um tradezinho besta. Só para brincar aqui. Mas no normal, na continha, eu peguei um trade de compra aqui no começo do dia. Já bati aqui. Aí eu já bati a meta nela. Bati uma meta não. Fiz um tradezinho e bati a meta aqui, ó. Nesse ponto aqui. Nessa venda aqui a gente fez uma graninha legal também. Nessa venda a gente fez uma grana legal. Tá? E depois na continha eu parei. A gente teve as compras aqui, né? Sempre as compras aqui. Nesse ponto aqui. Trabalhou sempre... Falei para a galera, espera aqui esse ponto. Esse ponto aqui é o ponto chave para a gente. Se a gente vai reverter ou continuar na alta. Tá? O rompimento desse ponto aqui dava a nossa alta, a confirmação da alta. Tá? Mas a gente pegou desde o começo esse trade. Porque a gente estava toda vez comprando aqui. Quem estava comprando? A gente marcou um range bem definido aqui. Ficou trabalhando na compra e venda. Trade muito demorado. Tá? Isso aqui eu mostrei para o pessoal tanto que é demorado. Esperando. Ele bateu o alvo. Ele chegou perto, voltou, deu o alvo. Na volta, compra rápido porque ele volta muito rápido. Essa volta rápida aqui significa a força dele, tá? Ele estava muito forte para cima, não rompeu o fundo. E a hora que ele entrou forte aqui, a partir desse ponto aqui, só alta e a gente segue ele. Tem a projeção do rompimento do triângulo. O alvo foi lá certinho para quem quiser usar para facilitar o entendimento e facilitar uma projeção de alvos. Não que seja eficiente isso aí, mas para iniciante é bom já. Eu gosto. Eu gosto de... Não gosto tanto de figuras, mas eu gosto quando ela rompe e ela me dá uma projeção. Isso é interessante. Ela me dá uma projeção, uma noção de onde ela pode ir. Só isso. Não gosto de ficar procurando figuras. Tá bom? Não acho interessante também isso. Tem coisas melhores. E amanhã, o que a gente tem? O preço nosso aqui, a partir desse ponto aqui, ele pode continuar alto aqui, buscar esse ponto aqui. Ele pode abrir aqui, trabalhando aqui, trabalhando aqui, nesse ponto aqui. Ele pode abrir aqui, trabalhar nesse ponto aqui. Trabalhar nesse ponto. Testar aqui. Buscar alta. Pode dificultar às vezes na entrada, na abertura. Ele pode dificultar na abertura e continuar alta aqui. Se não, rompeu esse ponto, a gente fica consolidado nele aqui e boa. Tá bom? É isso aí. Nesse ponto aqui, pode descer forte aqui, de voltar? Aí a gente vai seguir na sequência com ele. Mas é mais ou menos isso aí. Aí, se ele abrir em outro lugar aqui, aí a gente se prepara nesses pontos aqui, pensando em venda, abaixo desse ponto. Lembrando que ele ainda não rompeu, mas ele pode oscilar. Então, você pode fazer entre esses pontos numa abertura, uma venda, stop barato. Depende de onde ele abrir. Então, tem que ter um entendimento disso aí. Tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar agora. No dólar aqui, pessoal. O preço trabalhou legal aqui na venda, né? A gente pegou a venda aqui no... Deu entrada de... No bad boy, a gente pegou só até aqui, né? Pegou aqui um trade completo aqui. Mas no trade normal aqui, no trade normal, abaixo desse ponto aqui, a gente ia buscar esse alvo, né? Conforme a gente fez o estudo ontem, ele já abriu aqui em cima. Tá? Não testou aqui, a gente podia ter vendido desde esse ponto. Tá? Passado desse ponto aqui, segui com ele. Então, esse trade aqui já matava todo o dia. Muita gente bateu a meta bem rápido hoje aqui. Tá? Foi bem rápido mesmo pra bater a meta. Uma hora de mercado nem antes disso. Até mostrei pra vocês aí no Rotina aí, que todos os dias, praticamente antes da abertura do Dow Jones, a gente tá com as metas batidas. Ou até antes, tá? Dependendo do tipo do mercado. Depois disso aqui, é... Tem a opção, né? De você esperar ele voltar pra esse ponto, fazer a compra alvo nesse ponto aqui. Só que quando ele chega próximo desse ponto aqui, a gente já não deixa voltar desse ponto aqui. Então, ele deu um trade aqui, voltou e estopou. Tá? Aqui já fica a dificuldade, mas quando ele rompe a linha de tendência, a gente entra com ele, né? Tem uns pontos bem definidos aí pra entrar. O pessoal fica com dificuldade. Por quê? Todo mundo, às vezes, é acostumado a olhar só pro candle e, às vezes, a pessoa quer vender aqui no fundo. Tem que tomar cuidado com essas vendas no fundo ou compra no topo. Quando ele vem forte aqui, tem que saber identificar essa consolidação, esse ponto de consolidação. Então, a gente fez esse trade aqui também, leve. Eu fiz leve aqui, esse trade. E, principalmente, esse trade de rompimento aqui, ó. Esse trade de rompimento aqui, ó. A gente tinha o ponto definido. A hora que ele bateu lá, deu o alvo. Aqui, ele poderia vir um pouco mais aqui, né? E continuar. A partir do momento que ele rompe a tendência, tá? Da entrada, da ignição dessa venda maravilhosa, que é onde ele puxa pra começar a tendência de alta. Tá? Mais ou menos isso aí. E o que a gente tem pra amanhã? O que a gente tem pra amanhã? Esse trade aqui, ó. A gente vai ter um trade legal aqui, ó. Ele pode testar aqui, trabalhar nessa região aqui. Tá? Pode até vir um pouquinho mais aqui. Tá? Trabalhou aqui? Se ele cair aqui, pode continuar alta. Ou ele testa aqui, ó. Ou ele testa pra baixo aqui, tá? Trabalhando nessa região. E vai buscar alta aí. A gente vai com ele. Tá? A partir do momento que ele rompe, se ele romper esse ponto aqui, ó. Ele rompido esse ponto aqui. Testamos aqui pra cima desse ponto. Ele não ultrapassando esse ponto. Tá? Você pode continuar aqui, se ele não continuar a tendência. Ou se ele não continuar a tendência e voltar a testar. Não passando esse ponto aqui. A gente pode trabalhar aqui, vindo buscar esse fundinho aqui, tá? Vem trabalhar buscando esse fundinho aqui. Ou além. Aí a gente vai com ele. Tá? Muita atenção só nisso aqui. Ele tá... Ele tem alvo ainda pra cima. Tá? Tem alvo ainda pra cima. Isso aqui é só opcional aqui. Se, às vezes, de repente, ele mudar o direcionamento a partir do rompimento desses pontos aqui. A gente fica atento. Tá bom, pessoal? Deixa o likeão aí. Tamo junto. Espalha aí pra todo mundo. Compartilha aí pra quem se quiser. Ajuda as pessoas também. Eu vou fazendo minha parte. Vocês vão fazendo a parte de vocês. Bom final de semana. Bom descanso. Bons estudos. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima. Valeu. E até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti